Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos ao canal, estou aqui mais uma vez no MS2 Então senhores, hoje eu estou trazendo aí este Kaio Apache VP1 Montado aí sobre o chassi Mercedes-Benz OF172M Beleza? Esse aqui é a empresa Territorial Transportes, né? Ou melhor, Expresso Lusiense Beleza? Que atua aí nas linhas metropolitanas aí, né? De Belo Horizonte E este aqui é o carro de matrícula 30055 Setup azul, né? Esse veículo aqui já foi baixado do sistema, né? 2015 aí, se não estou enganado Deixou saudades desse VP1 Beleza? Então é isso aí É a empresa aí, Expresso Lusiense Tem como garagem sede Lá na cidade de De Santa Luzia, né? No estado de Minas Gerais E atua aí Nas redondezas, beleza? Na época aqui ainda não era o sistema De bilhetagem ótimo, né? Eu acho que foi Depois de 2015 que veio Mas enfim, é só detalhe, né? Só detalhe Então é isso aí Esse aqui é o VP1 editado aí Pelo FGM Mod Editions Beleza? O link de download do pack Desse VP1 vai estar na descrição Padrão Belo Horizonte Também temos aí VP1 de duas portas E também Volkswagen Esse aqui é a chasse em Mercedes, né? De três portas Com um elevador, né? Tá até aqui a placa, ó Minas Gerais, Santa Luzia Então é isso aí Estamos aqui no mapa RMBH Vamos estar fazendo a linha 3712 Indo lá pro terminal Sarzedo Tranquilo? Ó, traseiro bonita, né? Pena que o vídeo é traseiro Não tem Vou mostrar aqui o interior rapidamente Se liga no salão do veículo Pra época aí Era bem confortável, né? Pra quem já andou aí nesses VP1 Da Express Luzense Eu acho que era até bom Era até confortávelzinho, né? Abrir as janelas aqui Tem um sistema de Captura de Gravação, né? Câmera de segurança Piso Bem simples mesmo De alumínio Não possui ar-condicionado, né? Só os Os Seletivos, né? Que tem Mas é isso aí O escape Era traseiro Escape De fora aqui Na época Era magnífico Hoje em dia Nem tem mais, né? É por dentro Mas é isso aí Senhores Então Mostrei o carro aí pra vocês Vipão Então vamos lá Inicia a viagem Pra quem fica com a gente aí Uma boa viagem Não se esquece de deixar o like Deixa o teu comentário E se tu não é inscrito no canal Se inscreve aí pra receber os futuros vídeos Beleza? Então Você aí que é de Belo Horizonte Você aí que é das regiões metropolitanas aí De BH, né? E também Utiliza aí o transporte Setup, né? Que é o Metropolitano E também O municipal aí Forte abraço a todos vocês E vamos lá Inicia a viagem Lembrando os links de download Vão estar na descrição, tá? Do mapa Na versão Gratuita, né? Porque Não teve mais atualização desse mapa E também Do Vipão E o link do canal Do Do FGM Mods Editions Vai estar na descrição também Beleza? Então Sem mais delongas Vamos lá Fiquei com a Gameplay Vamos estar saindo aí já No nosso próximo horário Já estamos chegando perto E Eu tirei o Sistema de Telemetria desse carro Porque Tá enchendo o saco já Mas Vamos fingir que tem, né? Que eu Eu não vou cobrar, né? Porque Eu não sou doido de fazer Dupla função Mas enfim Detalhe Então vamos nessa aí Forte abraço a todos vocês Tamo junto E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.